Música Todos nós somos resultado de nossas próprias histórias. Minha formação, como a de toda a minha geração, é mesmo a da geração seguinte e disciplinar. Carregamos nosso passado para bem ou para mal. Nossa autocrítica permite evitar essa ativação ilusória de se crer que é possível ter as soluções para situações novas naquilo que já se sabe. No que já se fez, no que já se aprendeu e que serviu para situações velhas. Claro que quanto maior nossa experiência, mais alimentos temos para enveredar pelo novo. Mas a mesmice dificilmente nos leva ao novo. Isso é fundamental na educação. As conceituações de literacia, materacia e tecnoracia que proponho têm, intrínsecas a elas, o reconhecimento de uma dinâmica curricular que contraria a rigidez característica dos currículos atualmente adotados nos sistemas escolares. Essa rigidez manifesta-se em objetivos, conteúdos, métodos e avaliação que são definidos previamente à prática escolar que a eles se subordina. Não se conhece o aluno, nem seu ambiente cultural e suas motivações. Pretende-se enquadrar o aluno numa faixa etária a qual estaria subordinada a sua capacidade cognitiva e numa faixa social a qual estaria subordinada a sua motivação. Com a falsa aceitação de uma homogeneidade cultural e cognitiva, ignoram-se as maneiras próprias que o aluno tem para explicar e lidar com fatos e fenômenos naturais e sociais. Ele é subordinado a faixas etárias e sociais. Caso não responda como deveria responder, é corrigido. Aprendizagem é a aquisição de capacidade de explicar, de aprender e compreender, de enfrentar criticamente situações novas. Não é o mero domínio de técnicas, habilidades e muito menos a memorização de algumas explicações e teorias. Tem sido lamentável, nas escolas, a pouca atenção que se dá ao pensar das crianças, ao seu questionamento e às suas propostas. Essa foi a atitude que tiveram os conquistadores e os colonizadores com relação às populações indígenas e a mesma atitude que se nota nas classes dirigentes com relação às populações em geral. A voz de subordinado, nas suas várias modalidades, é pouco ouvida pelos que subordinam. Pais, professores, patrões, administradores, legisladores, dirigentes. O ponto crítico é a passagem de um modelo de currículo cartesiano, estruturado previamente à prática educativa, a um currículo dinâmico, que reflete o momento sociocultural e a prática educativa nele inserida. O currículo dinâmico é contextualizado no sentido amplo, enquanto o currículo cartesiano, tradicional, baseado nos componentes objetivos, conteúdos e métodos, obedece a definições obsoletas de objetivos do que era a sociedade, objetivos conservadores, ensinando conteúdos que num determinado momento histórico tiveram sua importância, mas que, agora, são ancorados em argumentos insustentáveis e transmitidos com métodos definidos a priori, sem conhecer os alunos e baseados numa estratificação desses alunos em faixas etárias e níveis de desenvolvimento intelectual estabelecidos por pesquisas em uma situação de laboratório. Ao longo da sua história, um homem tem procurado explicações sobre por que é e tem se acreditado o favorito de algum Deus, que é e tem se acreditado um sistema complexo de músculos, ossos, nervos e humores, como é e tem se acreditado uma anatomia com vontade e, sobretudo, quanto é e tem se acreditado sem limitações a sua vontade e ambição. Distorções na maneira como o homem tem se acreditado têm induzido a poder, prepotência, ganância, inveja, avareza, arrogância, indiferença. As violações da paz em todas as suas dimensões são, fundamentalmente, resultado dessas distorções. Daí, as violações da dignidade humana e a eliminação do indivíduo, a inviabilidade de uma sociedade equitativa e uma agressividade desmesurada contra a natureza. Jamais se tentou encarar o busilis da questão. A própria questão do conhecimento, convenientemente fragmentada em disciplinas para justificar, desencorajando crítica, como o homem tem se acreditado. O que se ensina fica, portanto, esvaziado de possibilidade de crítica. Todos os povos pensados como a mesma especie humana e todas as culturas pensadas como integrantes de uma civilização planetária exigen um novo pensamento e um novo relacionamento de saberes e de aceres. Muitas vezes se manifesta diferentemente. Na era colonial, havia entre saberes e aceres uma relação de prepotência e de marginalização e, inclusive, de rechazo de formas de conhecimento próprias dos povos conquistados. As novas relações internacionais e a intenção de recuperar a dignidade cultural de todos os povos, que é manifesta na Declaração dos Derechos dos Homens, exigen o diálogo intercultural e interdisciplinar como passos essenciales para a humanidade transcultural e o conhecimento transdisciplinar. A transculturalidade e a transdisciplinaridade possibilitam a sobrevivência da espécie humana com dignidade, mas, para prosperar, elas precisam de um ambiente. Que ambiente será esse? Sobrevivência e transcendência guardam uma relação simbiótica e distinguem o ser humano das demais espécies. Dão origem ao conhecimento e definem o comportamento. O comportamento de cada indivíduo é aceito pelo seu próximo quando subordinado a parâmetros que denominamos valores e que determinam os acertos e os equívocos na produção e na utilização das intermediações criadas pelo homem para a sua sobrevivência e transcendência. Uma excursão pela história revela que novos meios de sobrevivência e de transcendência fazem com que valores mudem, mas alguns valores permanecem. Respeito pelo outro, solidariedade com o outro, cooperação com o outro. Esses valores constituem uma ética maior sem a qual a qualidade de ser humano se dilui. Mas por que a humanidade caminha em direção contrária a essa ética sem a qual a espécie humana não pode sobreviver? Essa questão maior tem sido a motivação dos grandes modelos filosóficos, religiosos e científicos. Os modelos filosóficos, religiosos e científicos propõem verdades que têm sido aceitas como absolutas e que constituem sistemas de valores que guiam o comportamento humano. A prioridade passa então a ser a defesa do sistema de valores. A questão fundamental, que é a busca da sobrevivência associada à transcendência, passa a ser subordinada à defesa do sistema de valores. Fundamentalismos. O currículo dinâmico é uma estratégia de ação comum e repousa sobre três etapas que se desenvolvem simultaneamente. Motivação, resultado de condições emocionais e da interface passado-futuro. Elaboração de novo conhecimento, mediante troca-reconstrução de conhecimentos. Socialização, mediante a realização de tarefas comuns. Coerente com a definição de educação, essa conceituação de currículo permite que cada indivíduo se sinta nessa ação comum, realizado nas suas expectativas. A redução de tensões competitivas e sua substituição pela cooperação é um fator positivo no estímulo à criatividade. O humano não precisa tacar a cara junto, a junto, se cheirar o outro. É muito bom isso. Mas o humano pode ser muito mais profundo, muito mais amplo, que é uma humanidade de coração, uma humanidade de vontade, é uma humanidade de esperança e de desejo que todos estejam bem, a humanidade inteira. Esse é o nosso sonho.